O objetivo deste vídeo é mostrar o processo de instalação e uso da ferramenta Acelel no Eclipse. O Acelel é uma ferramenta para MDA que permite a geração de código a partir de modelos UML. Ele funciona como um plugin no Eclipse. Se você quer saber mais sobre o MDA, que é Model Driven Architecture, eu gravei um outro vídeo falando mais detalhes sobre o assunto. Este vídeo pressupõe que você já sabe os conceitos fundamentais de MDA e aqui mostraremos apenas como aplicá-los no Acelel. O ambiente de referência em que nós vamos utilizar o Acelel é o Eclipse Modeling Galileu SR2. Apesar de existirem versões mais recentes, tal como o Helios, no qual também o Acelel roda, nós escolhemos o Galileu porque ele tem um conjunto de ferramentas de modelagem nativo que é compatível com o Acelel. Mas no Helios você também pode usar uma ferramenta de modelagem chamada Papyrus, que também é compatível com o Acelel. O processo que nós mostramos aqui é muito semelhante àquele que você vai executar no Helios. Então, como nós falamos, o Acelel trabalha sobre a perspectiva do Model Driven Architecture. E nós temos um outro vídeo no mesmo site onde você encontrou este que explica os detalhes. É uma perspectiva da OMG. Este é o site onde você vai encontrar o Acelel e tutoriais e demonstrações, etc., sobre como ele funciona. Aqui é uma figura extraída do site do Acelel, que esquematiza o processo de funcionamento dele. Tal como acontece no processo MDA, o princípio básico é que você desenvolve o modelo. Neste caso, o modelo vai ser feito em UML. Então, você modela aquilo que você quer fazer. Do outro lado, você tem uma espécie de script de transformação, que é escrito usando uma linguagem que eu vou explicar mais para frente, uma linguagem da OMG. E o Acelel vai utilizar este script para transformar este modelo UML em alguma coisa. Por exemplo, você tem scripts especializados em cada uma das coisas. Por exemplo, se você quiser transformar o seu modelo em Java, então você vai usar um script específico para Java, tem um outro para C Sharp e assim por diante. Então, o Acelel serve tanto para você desenvolver estes scripts, quanto para você pegar scripts prontos e aplicar no seu modelo. Neste tutorial, nós não vamos mostrar como criar scripts, vamos apenas aplicar um script pronto para transformar o modelo em código Java. O Acelel, se você estiver usando o Galileo SR2, ele já vem pré-instalado no Eclipse Galileo. Então, você não precisa instalar, você pode atualizá-lo se você quiser. Mas, se você estiver usando o Helios, então você tem duas opções de instalação. Uma delas é entrar neste endereço aí e fazer o processo de instalação, que como você sabe, aqui no Install New Software. Mas, o Helios também vem com uma opção de Install Modeling, alguma coisa, instalar ferramentas de modelagem, aqui nesse menu do Help. Onde vai aparecer lá já o Acelel, a opção do Acelel, você clica nela e ele instala tudo automaticamente. Então, nós estamos aqui no Eclipse, que nesse caso o HLL, que já vem com o Acelel instalado. E a gente vai ver agora como fazer o processo de transformação. Então, estou partindo do pressuposto que você já desenvolveu um modelo no Papyrus ou no Eclipse Modeling. Há vídeos também relacionados a esse que mostram como fazer isso. Então, a gente vai agora fazer o seguinte. O primeiro passo, no caso do Acelel, é você criar um projeto Acelel de transformação. E o projeto Acelel tem que ser especializado. Por exemplo, se você quer transformar em Java, como eu mostrei aqui. Se você quer fazer a transformação em Java, você tem que fazer um projeto que já carregue os scripts de transformação Java. Então, eu vou fazer isso aqui. A gente vai para File. A gente vai em New e pede Example. E aí, aqui na aba de Acelel tem o ML to Java, que ele vai criar um projeto já. Então, eu vou dar aqui, clicar nele da Finish. Esse projeto que ele vai criar, na verdade ele criou dois, já é um projeto de transformação de um ML para Java. Se eu quisesse outros, eu posso ir no site do Acelel e ele tem opções de download e de scripts para outras linguagens, C Sharp, outras coisas mais. Ele, na verdade, criou dois projetos. Um é voltado para o Java em geral e o outro é para a User Interface. Esse segundo eu não vou mostrar nesse vídeo, então eu vou fechar esse projeto. Então, eu vou ficar só nesse projeto que ele criou aqui. Nesse projeto, na pasta Source, há o script de transformação. Esse Generate Java aqui comanda o script de transformação. Ele é escrito em que? Bom, o script de transformação é um arquivo como esse aqui. Desse jeito aqui. É um escrito que vai pegar o seu modelo, o modelo que você criou, e vai converter em alguma coisa. Nesse nosso exemplo, isso aqui vai ser Java. Então, ele vai converter em código Java. Eu tenho um script específico para isso. Esse script aqui, vocês estão vendo? Ele está na extensão MTL. Aqui, não é? Na extensão MTL. Que é um script escrito conforme esse padrão da OMG. Que é o Model to Test Transformation. Que está especificado aqui nesse link. Então, a OMG definiu um padrão para você escrever scripts de transformação que fazem parte do MDR. Eu não vou mostrar nesse vídeo como se escreve esses scripts. Esses scripts, tá? É uma linguagem específica que você pode ver aqui. Ela serve apenas de curiosidade para você saber. Mas nós vamos executá-lo para poder fazer a transformação. Aqui na pasta Model vai o seu modelo. Ele já vem com um modelo de exemplo que eu vou apagar. Porque não me interessa. E eu vou pegar o modelo que eu criei. O modelo de exemplo que eu criei. Que está aqui em uma pasta qualquer. E vou arrastar aqui para dentro da pasta Model. Então, você vai ser capaz aqui. Se você der um duplo clique. Note, este modelo que eu estou mostrando aqui. Foi feito no Eclipse Modeling. E eu estou clicando no arquivo de extensão UML Class. Que mostra a modelagem visual. Se você tivesse feito no Papyrus. Seria o arquivo com extensão TI. Então, você consegue aqui. Percorrer o modelo. Visualizar o modelo que você fez. Tá certo? Alterar, editar. Na verdade, o que interessa. Não é este arquivo. Mas um arquivo que é associado a ele. Que tem extensão UML. Que é este aqui. Pode ser UML ou pode ser XMI. Tanto faz. Tanto o Papyrus quanto o Eclipse Modeling. Eles geram este arquivo. E este é um arquivo. Que na verdade ele tem. Eu vou mandar abrir aqui com o editor XML. Ele é escrito em XMI. Que é uma linguagem. É um padrão XML. Que a OMG definiu. Para intercâmbio de dados UML. Se você quiser saber mais sobre o XMI. Eu gravei um vídeo especificamente sobre isso. Onde eu explico um pouco mais. E mostro o XMI. Esse arquivo aqui agora. Ele vai poder ser transformado por esse script em código Java. Para isso eu vou criar uma pasta específica aqui. Então aqui no projeto eu vou clicar com o botão direito. E vou pedir para uma pasta. Vou criar uma pasta aqui dentro. Que a gente pode chamar de, por exemplo, Generated. Que seria o código gerado. Então essa pasta eu recomendo que ela fique independente da pasta onde está o transformador em si. Porque ela vai concentrar todo o código transformado. Para fazer a transformação agora. Eu vou clicar no arquivo MTL. Com o botão direito. E vou dar um Run As. E vou pedir para rodar um Acelero Application. Então ele começa a rodar a aplicação e me pede mais parâmetros. Ele quer saber quem é o modelo. Então eu vou selecionar o arquivo UML. Atenção. É UML. Para você não escolher eu errar. Ou XMI. Se o arquivo tiver a extensão XMI. Vou dar um OK. E nesse target aqui. Ele quer saber qual é a pasta de saída. E aí eu vou selecionar aquela pasta Generated. Pronto. Aqui agora eu vou dar um Apply. E vou dar um Run. E aí o que vai acontecer. Ele vai executar o código. E nessa pasta Generated. Veja. Ele cria conforme o sistema de pacotes etc. A estrutura com as classes. Com os arquivos Java montados aqui. Então você pode percorrer aqui. E você vai ver o código Java gerado a partir do modelo UML. Então você tem aqui diversos arquivos Java com atributos e métodos etc. Você vê então que ele faz todo o trabalho de transformação e geração do código. Então com isso a gente fechou o ciclo. Aqui você tem o código Java. Você pode voltar para o modelo. Alterar. Gerar novamente o código. Quantas vezes você quiser. Ele já está aqui. Se você vier no Play já está aqui. Com o script. Você dá um Play novamente. Ele transforma novamente. E você pode gerar quantas vezes você quiser. Até alcançar o resultado desejado. Então com isso a gente conclui este vídeo de demonstração de como se usa o Acelel para fazer o MDA. Meu nome é André Santanque. Essa é a minha página. Se você quiser mais dados e informações. E essa é a licença. Tanto dos slides quanto do vídeo. E também a indicação da licença das fotografias. Obrigado.